Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Rodada de investimento, 400 milhões! O que vai acontecer com o Nubank agora? Será que ele vai fazer igual o Face 6 Bank, explodir os limites? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais, e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira. De coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito black, platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, após a rodada que aconteceu em Singapura, 400 milhões, o Nubank está sendo avaliado em mais de 25 bilhões de dólares, ultrapassando, inclusive, o Banco do Brasil. Olha que situação que chega o Nubank, que posição ele fica, e deixando um banco que é administrado pelos órgãos públicos e uma fintech privada, dando um baile em cima dos bancos que o Nubank vem conseguindo samba. Vamos dar uma olhadinha na nota para conhecer um pouquinho o que aconteceu com o Nubank. A rodada foi liberada pelo fundo de Singapura, JIC, e teve participação de outros fundos já conhecidos da fintech. O Nubank anunciou nesta quinta-feira, dia 28, que recebeu um novo aporte de 400 milhões, fazendo com que a empresa seja avaliada em 25 bilhões de dólares, segundo apurou o Estadão. Assim, a empresa se torna uma das mais valiosas instituições financeiras da América Latina. Com avaliação de mercado, o Nubank se torna a primeira startup brasileira a cruzar a marca de 25 bilhões, sem abrir seu capital. A rodada foi liderada pelo fundo de Singapura, JIC, Wallahawk e Invesco. Além disso, participaram do aporte Dragonair, Himit Capital e Sequoia. Todos já haviam investido anteriormente no banco digital. A JIC tem em seu portfólio de investimentos empresas como a LocalWeb e Sankia, fornecedora mineira de sistema de gestão empresarial. Já a Wallahawk investiu em companhias como Tesla, Amazon e Facebook, por exemplo. Ao anunciar o aporte, o Nubank diz que ainda tem 34 milhões de usuários em todo o país, quase o triplo do que tinha em 2019, ano em que a empresa atingiu a avaliação de 10 bilhões de dólares. Com o novo valor, a empresa diz que quer reforçar sua expansão internacional. O Nubank já atua no México e na Colômbia. Não é apenas no Brasil que as pessoas sofrem com serviços financeiros burocráticos. Essa é uma dor compartilhada por todos os latinos americanos. Com esta nova rodada de investimentos, seremos capazes de acelerar e escalar nossas operações no México e na Colômbia e liberar ainda mais pessoas das complexidades financeiras, diz nota David Vélez, fundador e presidente executivo do Nubank. No ano passado, o banco digital levantou 300 milhões, especulou-se de que se tratava de uma rodada de investimentos, mas a reportagem apurou que foi uma operação de débito conversível. A empresa fez isso para atravessar os estágios iniciais da pandemia, que traziam incertezas gerais para o mercado. De maneira capitalizada dessa maneira, a última rodada de investimentos da companhia foi em junho de 2019, quando levantou outros 400 milhões. Na visão de Felipe Matos, presidente eleito da Associação Brasileira de Startups, colunista do Estadão, o que mais chama atenção no Nubank é o seu rápido crescimento. Na avaliação atual, já é uma das instituições mais valiosas da América Latina. Para um país como o Brasil, que até 2018 não tinha nenhum unicórnio, ter uma empresa nesse valor, em 3 anos é um marco impressionante. Com a nova avaliação de 25 bilhões de dólares, cerca de R$ 138 bilhões, o Nubank ultrapassa o valor de mercado do Banco do Brasil, que é listado na Bolsa avaliada em R$ 99,1 bilhões. Agora o Nubank corre atrás do Santander Brasil, R$ 153,4 bilhões, Bradesco R$ 210 bilhões, Itaú R$ 267 bilhões, o Nubank também saiu na frente de outras grandes empresas do setor financeiro, a XP está avaliada em R$ 134,8 bilhões, Stony R$ 122 bilhões e BTG R$ 113 bilhões. Bem, gente, vocês sabem muito bem que o Nubank é uma fintech de pagamento, um banco digital que não tem tarifa na hora de abrir uma conta. Você tem aí o cartão Gold, cartão Platinum, pela bandeira Mastercard, internacional. Tem o programa de pontos e roads, que cobra R$ 190 pelo programa. Saque, você vai pagar R$ 6,50. É TEDs ilimitadas, grátis. Pode abrir uma conta MEI também para pequenos empreendedores, na conta PJ do Nubank, cartão de débito. O Nubank tem empréstimo pessoal, o Nubank tem seguro de vida, o Nubank tem recarga de celular, investimentos, pode trabalhar com a corretora Ace Invest, que também foi comprada pelo Nubank. Então, o Nubank continua crescendo, trazendo novos produtos, novos portfólios de serviços financeiros. E agora, com R$ 400 milhões de dólares, o Nubank realmente explodiu no mercado, dando ao Nubank a capacidade de se transformar, na fintech mais valiosa da América Latina, chegando a R$ 25 bilhões de dólares. Ultrapassando, inclusive, o BB, o Banco do Brasil. Que coisa, realmente fantástico, esse crescimento expressivo que o Nubank tem, essa aceleração em massa que o Nubank tem, e a organização que o Nubank tem com a sua empresa. A gente fala sempre assim, quando sai um resultado do Nubank, em avaliação ou até mesmo de receita, nós sempre estamos trazendo aqui, mostrando para vocês como o Nubank chega nesse ponto. E está aí, mostrando para vocês o Nubank está chegando, chegando, e agora querendo expandir mais ainda para fora do Brasil. Que bom, pelo menos mostra o Nubank que está aí de olho no mercado. Não é verdade? Está aí para vocês a nota do Estadão aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Um abraço de hoje para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.